Intimus apresenta o novo absorvente com tecnologia antibacteriana, a revolução no cuidado da sua saúde íntima. Ele possui uma camada interna com um poderoso ingrediente natural que previne em 99% o crescimento das bactérias no absorvente. Além disso, tem um formato ultra fino que garante maior conforto e descrição durante o uso. Para a linha de cuidado diário, além do sucesso do protetor com tecnologia antibacteriana que você já conhece, Intimus está lançando o sabonete íntimo e os lenços umedecidos Defesa Natural, que apresentam pH balanceado, ajudando a preservar as defesas naturais da zona íntima. Toda a linha Intimus você encontra no site e nas lojas da PagMenos em todo o Brasil.